Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Hilton Fagundes, hoje é 1º de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Parece que a nova estratégia do Lula, ou de Lula, não está agradando os petistas. Existem alguns que estão discordando da atitude do Barbudo em mudar o discurso de Lula livre para Lula presa. É inacreditável. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Esses caras querem reclamar, não importa do que. Vamos lá? Escuta essa. Petistas mais esclarecidos concluem, Lula criou uma armadilha para si mesmo. Bom, barulho aí gente, mas tranquilo, viu? Vamos lá? No PT alguns poucos ainda pensam, caso do rezo, governador Tasso Gelo. Itaço detectou, questionando a estratégia do ex-presidente, Lula semilivre é mais perto de Lula livre. Bom, o que para um dirigente petista, ouvido sob a condição de anonimato, Lula está se agarrando a uma estratégia inconsequente, a apostar tudo em um habeas corpus do STF. E conclui, a progressão de pena não é uma concessão, é um direito. O Lula criou uma armadilha para si mesmo. O mais absurdo é o clima de fanatismo existente entre os militantes. No PT, quem diz que Lula deve sair da cadeia é tido como traidor. Quer dizer, até agora há pouco era o que eles queriam, agora já não é mais o que eles querem. Não dá para compreender muito essa lógica, né? Janja, a namorada que fazia pressão para que Lula saísse, já mudou de opinião. Agora quer o Lula preso. Até a namorada do Lula não quer mais que ele saia. Tem um link aqui para vocês conferirem isso aí. É algo inusitado na justiça brasileira. De qualquer forma, cai por terra mais uma vez a esdrúxula cantilena de preso político. Lula não passa de um teimoso corrupto e lavador de dinheiro. Aí tem aqui, finaliza, deixa eu ver mais alguma coisa aqui para baixo. Fonte o Globo, não, acaba aqui. Vejam só, gente, que interessante, né? Estavam brigando porque queriam Lula livre a todo custo. Lula agora tem direito ao semiaberto, pode sair da prisão. Agora não quer mais Lula livre, agora é Lula preso. Mudou. Por que mudou? Eu só vou, né, resumir rápido para vocês. Porque acabou aquela desculpa de preso político. Preso político não tem direito a semiaberto, não tem direito a nada disso, absolutamente nada. E Lula está tendo todos os direitos de um preso comum, que não tem nada a ver com preso político. Então eles precisam manter Lula preso para continuarem com a narrativa deles de questionarem a Lava Jato e blá, blá, blá. Aquele negócio aí, então, acabou, agora vai mudar. Não é mais acampamento do Lula livre, vai ser agora acampamento do Lula preso. Porém, existem integrantes do PT que já começam a dizer que essa situação não é muito agradável, tendo em vista que Lula livre no semiaberto é muito melhor do que continuar com o Lula preso. Porque vai ficar cansativa essa narrativa, né? Até porque também o povo já percebeu, né, que tudo não passa de uma estratégia para chamar a atenção. E tudo que o PT não quer hoje é chamar a atenção para esse tipo de situação. Porque vai mostrar realmente quem de fato são os petistas e qual o sistema deles trabalharem, né? E, enfim, eles querem reclamar de alguma coisa. Vitimização. E é isso que Lula está fazendo agora, mudando o discurso da saída para ficar dentro da prisão. É tentar se vitimar. E essa estratégia é um prejuízo para o ex-presidente atual presidiário. Isso é a opinião de alguns petistas, né? Que já perceberam que isso vai se tornar uma armadilha. Pode ser o fim do Lula de uma vez por todas. Até porque essa questão do semiaberto não é uma concessão. Não estão concedendo. É um direito que ele tem. Ou seja, ele recusar isso é praticamente um tiro no pé. Canal Brasil Notícias. Foi, gente. Tchau, tchau, tchau.